O Mamado 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 É que isso me faz lembrar Que eu venho daquele povo Que luta pra se libertar Que criou o maculelê Que acredita no candomblé Que traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Que traz o sorriso no rosto A ginga no corpo e o samba no pé Capoeira poderosa Símbolo de libertação E hoje aqui nessa roda Vou jogar com meus irmãos E hoje aqui nessa roda Vou cantar com minhas irmãs E o punk que é meu Camarada é meu irmão Irmã no coração Camarada é meu irmão Bobo negro que é meu Colega velho É meu irmão Irmã no coração Camarada é meu irmão Do anarquismo que é meu Camarada é meu irmão Irmã no coração Irmã no coração Camarada é meu irmão E os indígena que é meu Colega velho É meu irmão Irmã no coração Camarada é meu irmão Camarada é meu irmão Camarada é meu irmão Se inscreva no canal. 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 E... 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 E a mata ecoa um grito de dor E o povo levanta os braços e gritos de guerra Aencate O Ae, 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 Ae Ae, 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 Ae Aê, aê, aê As lágrimas que caem dos olhos do índio São lágrimas do sofrimento As lágrimas que caem dos olhos do índio São lágrimas do sofrimento Lágrimas de Anomami Lágrimas Guarandi Lágrimas Caiapó e Tiquirini Lágrimas de Anomami Lágrimas Chucuru Lágrimas Caiapó e Pancararu Esse chão é só seu Essa mata também Esse é seu reinado e de mais ninguém Esse chão é só seu Essa mata também Mas o branco não deixa achando que é dele Tira tudo que tem Na mata ecoa um grito de dor E o povo levanta os traços Os gritos de guerra Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, 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 aê, aê Já veio o meu, mas eu morrer no chão Uma criança se arrebataçada Passando comigo Embalho do pequinho Fora só produtos que estão vendendo o corpo E a vida consegue fechar o solo Pra essa situação Será que palavras ou palavras ajudam em Alguma coisa você já parou Para pensar no que é essa pessoa É nessa hora que vemos O que realmente somos Mas ainda somos capazes de fazer alguma coisa Essa pessoa que está pensada Será momento de satisfação Fora só produtos que estão vendendo o corpo Que vemos juntos a realidade Será que palavras ou palavras ajudam em Alguma coisa você já parou Para pensar no que é essa pessoa Será que palavras ou palavras ajudam em Alguma coisa você já parou Para pensar no que é essa pessoa Será que palavras ou palavras ajudam em Têm tên 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 t Música Ninguém ouviu um solo servidor no canto do Brasil Um momento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Ninguém ouviu um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou Que de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor Oh 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 Mais vencedor, mais que agonia, o canto do trabalhador. E este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como um solo sagitor. E oviu um solo sagitor no canto do Brasil. O lamento triste se entrecuou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Pego e toou Um canto de rebota pelos aris Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes Pela quebra das correntes Nada de amor De guerra e paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, cantar de novo É boa noite e dia É vencedor Dá mais que agonia O canto do trabalhador Neste canto que dizia Quero um canto de alegria Sou apenas como um solução de dor Oh 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 Ooooooooh Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desobedeça. 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 Obrigado.